Nesse mês de setembro, o CRB fez 112 anos e em homenagem à história do nosso Galo de Campina, hoje, a partir de hoje, se inicia aqui no YouTube uma série contando várias histórias do nosso Galo de Campina. Por exemplo, você sabe quem são os Batutas e as Priminhas? Você sabia? Por acaso, já passou pela sua cabeça que um cara, um jogador, que entrou para ser goleiro, virou artilheiro? Que isso, que isso, tenha calma, tenha calma, Sofia, você chega já, daqui a pouco eu falo de você. Fica com a gente, porque tem muita história, talvez alguma coisa você já saiba, mas eu garanto que tem muita coisa que você nem imaginava que já aconteceu com o nosso Galo de Campina.